Ok, estamos testando, hein? Está ligado, está gravando. Só para testar. Mas... Não sei. Eu destrei não, quer dizer, falar. Take 510. Olá, eu sou a Larissa. E eu sou o Bruno. E nós somos os idealizadores do Moporan. O Moporan nasceu de um sonho comum e é um projeto que tem como missão dar acesso a qualquer indivíduo a ferramentas de autoconhecimento como forma de criar empoderamento. E para que essa missão pudesse ser concretizada, nós criamos um modelo de oito princípios, práticas e acessíveis a qualquer pessoa, que ajudam nessa busca de encontro do seu empoderamento. A ideia é criar uma rede de pessoas que se identificam com o modelo e que na prática vivem os princípios. E que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas possível. E para que isso acontecesse, a gente criou o projeto Moporan na Estrada. É isso aí. Em outubro, a gente vai sair de motorhome pelos quatro cantos do Brasil aplicando o modelo Moporan. A nossa ideia, além de atingir o maior número de pessoas possível com esse conhecimento, é também praticar, validar e melhorar esse modelo. A gente também vai, ao longo dessa jornada, contar a nossa experiência pessoal de viver os oito princípios na nossa vida. Mas para que esse projeto saia do papel, a gente precisa da vida de vocês. E aqui no nosso site você encontra o nosso e-book, onde a gente descreve quais são as diversas formas que as pessoas podem contribuir para que esse projeto saia do papel. Então se você leu o e-book e se identificou com alguma forma, de alguma forma que você pode contribuir para o projeto acontecer, escreve para a gente contando como pode ser isso. E até lá você pode acompanhar no blog como está sendo a construção desse invernado. Até lá. Beleza? Beleza, acho que ficou ótimo. Beleza, acho que ficou ótimo. Beleza, acho que ficou ótimo. Obrigado.